Eles ficaram entre a vida e a morte. Em 2004, o cantor Marcos Mena sofreu uma série de complicações após uma lipoaspiração. Depois de uma cirurgia plástica, a modelo Solange Gomes entrou na justiça por conta de um erro médico. Eu sofri muito nessa cirurgia, eu dormi sentada de tanta dor, entendeu? E não ficou o resultado esperado. Então é assim, é uma decepção muito grande, sabe? O ator Reinaldo Janikini também foi vítima. Ele, que vive o Regis da novela Dona do Pedaço, quase morreu ao ter a veia perfurada para a colocação de um catéter. Michael Jackson teve a morte atribuída a erro na administração de medicamentos. O caso de Andressa Uraque serviu como um alerta. Já fazia cinco anos que eu tinha aplicado o hidrogel e o PMMA. Eu apliquei dois produtos, tanto na perna quanto no glúteo. E depois de cinco anos... Mas ficou bonito na época? Na época ficou muito bonito. Só que foi passando o tempo, ele foi escorrendo para o joelho e parecia um tumor. E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu estou pretérita com esse povo que não sabe usar o atisado. Camila Uckers ganhou fama na internet e foi parar na TV. Você não quer ir embora? Vai embora agora. Não, Rodrigo! Vai embora! Vamos dançar, vamos dançar até o chão, não é não, galera? Mas desta vez virou notícia ao revelar um drama. Aos 25 anos, decidiu fazer uma cirurgia no nariz e colocar silicone no bumbum. Oi, gente! Eu vim aqui fazer um vídeo para vocês, para falar do meu estado, né? Eu estava no Rio de Janeiro quando minha bunda começou a papar capuz. Fui para o hospital. O médico falou para mim ou tirar prótese ou morre de infecção generalizada. E aí, gente, eu vou te ver.